Vem dançar forró com o cantor Raveli Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu vou sofrer Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu tô na pior Só que na verdade eu tô na melhor O povo não tá falando que pra trás eu tô voltando Tão me comparando com caranguejo Comentários bobos que eu não escuto e nem vejo Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu vou sofrer Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu tô na pior Só que na verdade eu tô na melhor Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu vou sofrer Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu tô na pior Só que na verdade eu tô na melhor Chama! Essa é hit, hein! Povo não tá falando que pra trás eu tô voltando Tão me comparando com caranguejo Comentários bobos que eu não escuto e nem vejo Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu vou sofrer Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu tô na pior Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu vou sofrer Deixa o povo falar, deixa o povo dizer que eu tô na pior Falei mal, mas falem de mim Vem com cantorra velha sim Mais uma que é sucesso Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Você vai entrar pra gente namorar Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Te levar pro quarto pra gente se amar Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta, você vai entrar Pra gente namorar Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta, te levar pro quarto Pra gente se amar Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, te quero também Então vem, meu bem Música Na palminha da mão comigo assim Vem com o cantor a velha assim Morro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fere o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu já sei que não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vamos mais uma Quero ver vocês cantando esse sucesso comigo, hein Essa todo mundo conhece Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonto e embriago o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Esse é o batidão Sua forró do bom Raveli Diretamente aos corações apaixonados Parei no sinal E olhei para o lado O vidro escuro Todo embaçado Não deu pra perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou Eu parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela O meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Já era madrugada E de testemunha E de testemunha a lua Rodei toda a cidade Numa busca incessante E isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal A gente se encontrou A gente se amou Na rua Na rua Sobre o banco do carro Já era madrugada E de testemunha a lua Rodei toda a cidade Numa busca incessante E isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal Now Erau Dê-se E o anel Vem cantar e dançar com o cantor Raveli, mais ou menos assim Vou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Amor, atende o telefone, tô precisando muito falar com você Atende aí, um grande amor que nunca foi embora Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle, o corpo a tremer Então eu me vejo outra vez Submisso a você Você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijo e a língua na boca Vem me arranhando Eu fico feito um menino Sentindo seu cheiro Um lençol molhado No chão, dois travesseiros Um lençol molhado No chão, dois travesseiros Um lençol molhado Um lençol molhado Um lençol molhado Acabou 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 Gatinha não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo, mas não foi eu que falhei Queria um pouco de atenção e você só me ignorava Queria um pouco de carinho e você só me esnobava Viciado em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Ei, 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 de você Ei, 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 ei... Balandeiro, chavequeiro Cachaceiro, perigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo Eu sou, tu sabes como é A carne é fraca Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou E tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Raveli não aguenta ver mulher Vai Esse é o forró do bom Vem com o cantor Raveli mais ou menos assim Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revisava minhas coisas E minhas roupas tá cheirando Pegou o computador Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook E descobriu o aspiriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Segura meu parceiro Willian Rebeleixo Essa música é linda demais Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solução Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência A porta do meu coração A porta do meu coração Gravado ao vivo Pra toda essa massa Viva a galera O homem é pra ser macho Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo Te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração Vem salvar um pobre coração É quando eu sou que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Morroja os nobres Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora Eu ainda penso em ti Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namoro é amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Assim eu não fico de fora Namorando Assim eu não